Olá, eu sou Eduardo Moura, esse é o canal Audiência Carioca aqui no YouTube. E hoje o nosso assunto é Siqueira Júnior. Vocês sabem que o comunicador da RedeTV está no olho do furacão depois que atacou a classe LGBTQIA+, durante uma edição do Alerta Nacional. E os patrocinadores saíram correndo do programa. Vamos falar sobre isso agora? Roda a vinheta! Pois é, muita polêmica envolvendo Siqueira Júnior. A gente até comentou aqui na nossa live do Audiência Carioca, ofendendo a classe LGBTQIA+, por conta da propaganda do Burger King. Para quem não lembra, a Rede de Fast Food reuniu crianças que são filhos naturais ou adotados de pais que são assumidamente gays. E isso incomodou o apresentador. Se incomodou o Siqueira por um lado, incomodou muito mais gente por outro. Porque o assunto do fim de semana nas redes sociais foi o ataque aí que o apresentador fez contra a classe LGBT, chamando de raça desgraçada, lamentavelmente, um ataque desse gratuito e numa concessão pública, porque as emissoras de televisão abertas são concessões públicas. O caso está no Ministério Público, houve denúncia. O Davi Miranda, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL, foi um dos que entrou contra o Siqueira Júnior no MP. Então ele vai ter que responder a esses ataques. O detalhe é que houve um cancelamento do Siqueira nas redes sociais e muitas marcas deixaram de anunciar na atração. Toda essa movimentação está fazendo diferença nos cofres da rede TV. Tanto que o Siqueira Júnior teve que pedir desculpa após essa debandada no departamento comercial. Vamos ouvir um trecho aí das supostas desculpas que o Siqueira pediu. E eu posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano? Quantas vezes já falei aqui, errei, erro e vou errar. Errei, erro e vou errar. Eu vou repetir, já errei. Eu erro. E irei errar, eu sou humano. Humano. O que eu tenho sofrido com essa situação, ninguém está imune de errar. Ninguém está imune. Como eu falei, foi nesse estúdio, para todo o Brasil, eu tenho a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. Eu aprendi muito com essa lição. Eu vou seguir aqui na batalha para defender a família tradicional, para defender as crianças, mas sem nunca desrespeitar quem pensa diferente de mim. Você que discorda também é muito bem-vindo aqui. Bom, a mim não convenceu absolutamente nada. Quem quer pedir desculpas, na minha opinião, pede de verdade. Não existe desculpas do tipo, ah, eu retiro a forma como eu falei, mas eu continuo pensando da mesma forma. Então não adianta. É só uma embalagem. O que a gente quer saber é o conteúdo. Continua pensando, continua com as mesmas impressões sobre a classe LGBT. Ou seja, continua pensando totalmente torto, totalmente equivocado. Não que a gente queira mudar o pensamento do senhor Siqueira Júnior. Até porque a gente já sabe o nível de pessoa que ele é nos próprios programas, nos conteúdos que ele oferece na televisão. Mas ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar todo tipo de classe, inclusive a classe LGBT. É crime. É crime previsto pelo Superior Tribunal Federal, inclusive da cadeia. Parece que quando a gente não tiver o primeiro na cadeia, os demais homofóbicos aí não vão sossegar. Afinal de contas, respeito é bom e todo mundo gosta. Só para a gente dar aqui as empresas que saíram aí em debandada da RedeTV, só do programa do Siqueira Sorridente, a MRV Brasil Construtora, que é a do Rubem Benin, dono da CNN Brasil, a operadora TIM e a Rapp Vida Planos de Saúde, que atua no Norte e no Nordeste. A Seara e a Magazine Luiza mandaram retirar os anúncios no YouTube de qualquer vídeo do Alerta Nacional, do Alerta Amazonas, por conta do Siqueira Júnior, por não concordar com esse comportamento do apresentador. Para mim, a minha visão, esse pedido de desculpas do Siqueira não é sincero e só aconteceu porque doeu no bolso. Já que não dói na alma, tem que doer em algum lugar. Que seja no bolso, que ele possa responder por tudo aquilo que ele falou, que ele já vem falando em alguns anos, já foi até absolvido, mas antes não tinha o crime de homofobia, que ele possa responder na justiça, porque é o lugar realmente que uma pessoa do nível dele merece estar nesse momento após ter cometido mais um ato público de homofobia. Ele que gosta muito de falar de CPF cancelado no programa dele, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, não é mesmo? Porque o cancelado, na vez, nas redes sociais, tem nome e sobrenome. Siqueira Júnior. Já se inscreveu aqui no canal Uma Audiência Carioca no YouTube? Ainda não? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, participe das nossas lives às segundas e quintas-feiras. Então você ativa o sininho que você recebe a notificação. Tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Fique sempre por dentro aqui do Audiência Carioca e também do nosso site audienciacarioca.com.br. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho